Vamos ver mais uma do Lula aqui, ó. Lula, dois pontos. Nenhuma mulher quer namorar com um ajudante geral. Viu? Sempre foi um país governado por gente. Olha só a camisa social de marca boa, né? Você vê que é cara essa camisa aí. Que cai bem aqui no ombro, ó. Cai bem, é. Bonita. O relógio de velho rico. Isso. Puta, hein, Lula, porra. Barba bem feita. Que não tinha apreço pela educação do povo brasileiro. O povo brasileiro não tinha que estudar. Tinha que trabalhar. Há dois séculos atrás, tinha que cortar cana. Ou tinha que ser escravo. Tinha que trabalhar para o senhor de engenho. Depois, veio a política industrial. Veio, sabe, primeiro a agricultura. O que sabe, a grande profissão era carpinador de café. Era colher café com a mão. Depois veio o corte de cana com máquina. E agora trabalhar em fábrica. Mas em fábrica a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral. E ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a sua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem? Para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês. E as crianças que vão nascer. Como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar. Pô, tá certo, pô. Ele mandou uma teoria dos relacionamentos aí e disse que tem que ajudar o trabalhador para ele ter uma mulher e ter uma condição de cuidar da casa dele. Mas aí o cara que agora está atualmente como ajudante geral, ele se sentiu mal, né? É, mas ele está prometendo que ele vai fazer essa pessoa deixar de ser essa profissão que as mulheres não querem andar e vai fazer ele pegar mais gente com outras profissões melhores. Isso que ele quis dizer, o pessoal pegou pilha. Só que aqui não teve o alívio, né? Depois tiraram o alívio cômico. Editaram para pegar mal para o nosso presidente. É. Estou te falando, cara. Lula e Bolsonaro juntos. O que a plebe está falando sobre isso nos comentários? Regis Ferreira. Homenagem a todos os ajudantes gerais que fizeram o L. Ah, esse aí eu sei quem votou. É mais digno ser ajudante geral do que ladrão. Esse aí é ajudante geral. E votou no bolso. Trabalhei como ajudante geral e tenho muito orgulho disso. Não, não tenho. E vou para qualquer lugar e nunca fui chamado de ladrão. Tudo bem que você já trabalhou. Ele está falando que ele queria algo melhor para você, cara. Porra, é isso que ele está falando. Ele também trabalhou na fábrica. Ele sabe como é ruim. Ele não está dizendo que você é um merda. Ele está dizendo que a situação que o capitalismo te colocou é uma merda. Não que você é ruim. Numa só frase, papo e Lully humilhou mulheres e ajudantes gerais. Humilhou mulheres? É, que foi uma mulher de interesseira, né? Ou de sagaz, né? Graças a mulher as famílias... O homem evolui. Procura outros lugares melhores para ter mais dinheiro e cuidar da casa. Estou junto com o Lula. Já trabalhei de ajudante geral e criei cinco filhos. Sim, se fosse alguma coisa acima, teria criado dez. Relaxa, deixa o Lula em paz, pelo amor de Deus, cara. Parem de comentar. Não consigo curtir todos os comentários. Melhor ser um ajudante geral do que um ladrão descondenado. É, o pessoal é a mesma... Meu pai foi ajudante geral, criou os quatro filhos, comprou sua casa própria e sustentou a família. Então ele vendia droga por fora, né? Continue falando bastante, Lula. Quanto mais você fala, mais mostra quem você é. O pessoal tá furioso aqui. Com o Lula. Bom, acho que cobrimos, né? Defendemos o nosso presidente. Tá tudo certo já. Não, eu virei petista a partir de hoje. Vamos seguir o roteiro aqui. Roteiro? Roteiro porra. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Roteiro porra. 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 Legenda por Sônia Ruberti